A número regimental declara aberta a 32ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura do dado da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeitos de apreciação do plenário. Sobre a mesma, o projeto de lei 906, no segundo turno, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que altera a Lei 14.349, de 15 de julho de 2002, que dispõe sobre a proibição do uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns e da outras providências. Indago ao relator, deputado João Leite, se está em condições de emitir, o senhor pode ser. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. No primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, transformando a proposição de lei modificativa para a lei autônoma e determinando a revogação da Lei 14.349, de 2002. Além disso, o substitutivo conceitua o que será considerado linha cortante e estabelece as sanções impostas aos infratores em caso de descumprimento dos dispositivos, passando a prever a notificação de pais ou responsáveis quando os infratores forem crianças ou adolescentes. Ainda no primeiro turno, esta Comissão de Segurança Pública manifestou-se favoravelmente ao substitutivo número 1, forma na qual o projeto foi aprovado em plenário. Neste segundo turno, senhor presidente, deputado Duarte Becher, mantemos o nosso entendimento de que a matéria é revestida de inegável importância e merece apoio. A proposta objetiva, além da regulamentação da produção e do consumo de produtos ou substâncias utilizadas para a produção de linhas cortantes, resguardar a segurança pública, já que busca prevenir a ocorrência de lesões e danos a terceiros. No entanto, entendemos que a proposição ainda pode ser aperfeiçoada, razão pela qual apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno, além de ajuste e redação legislativa. O substitutivo apresenta quatro inovações em relação ao vencido. A primeira inovação prevê multa não só para quem comercializa, mas também para quem faz uso de linha cortante. A segunda estabelece que caso a infração cause dano à pessoa ou ao patrimônio público, a multa será aplicada no seu limite máximo. A terceira determina que o pagamento da multa não exime o infrator das respectivas responsabilidades civil e penal. Por fim, a última alteração prevê que quando a linha cortante e apreendida estiver em poder de criança ou adolescente, além da notificação aos pais ou responsáveis legais, haverá comunicação ao conselho tutelar. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 906 de 2019, no segundo turno, na forma do seguinte subjetivo número 1, ao vencido no primeiro turno. É vedada a comercialização e o uso de linha cortante em pipas, papagaios e similares. Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se linha cortante aquela que produzida industrialmente para este fim ou modificada pela adição de produtos como o CEROL. Tem poder de corte. É esse, senhor presidente, o nosso parecer. Em discussão, o parecer, e se essa discussão, em votação. Tem que encaminhar, presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado Duarte Bechet. Primeiramente, eu queria aqui saudar a senhora Helenice, que é da SRE de Caxambu, nos visita aqui no momento da realização da reunião desta Comissão de Segurança Pública, uma comissão muito importante, deputado João Leite e deputado Sargento Rodrigues, que preside, para agradecer a presença. E é sempre muito bom a educação caminhar com a segurança, porque tem muito a ver, uma dar uma contribuição importante para a outra. Obrigado pela presença. Eu encaminho favorável, presidente, à votação. Encerra-se a discussão, em votação. Os senhores deputados com a própria permanecem com 50. Está aprovado. Passa-se a... Não tem requerimento de segunda fase, não? Não. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado que subscreve, requer de vossa excelência que seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para a instalação de um posto de perícia integrada, PPI, no município de Lavas. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a própria permanecem com 50. Aprovado. Passa-se a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. O deputado Duarte Bestino é mais idoso do que eu, não, deputado Sargento Rodrigues? Vossa Excelência é membro efetivo, então aí a precedência hierárquica, a precedência hierárquica é o comando de vossa excelência. Muito obrigado. Tem a palavra vossa excelência. Ninguém quer ser maileiro, por quê? Foram os três mulheres, então, ia dar briga de força. E eu não quero, eu não quero que esse negócio, vocês não falaram que era outra coisa. Primeiro requerimento, deputado que se subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado ao secretário Estado de Justiça e Segurança Pública e de providência para solicitar a imediata alteração do Decreto 4169-2012, com vista à prorrogação do prazo mais de vigência da permissão de uso de moradias funcionais do Programa Ladas Gerais, considerando que os profissionais de segurança pública que as utilizam servidores ameaçados em razão de exercer suas funções em combate à criminalidade ou que residem em local de risco, que passam pela sindicância interna de cada instituição de origem, para que essa situação de risco fosse comprovada e, por consequente, foram penalizados no convívio social. O requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao governador do Estado, autoridade competente para tal. Esse é o primeiro requerimento. Eu vou colocar em votação, dada a importância desse requerimento, o deputado Arte Bechir teve a oportunidade de acompanhar o deputado Sargento Rodrigues essa visita, onde estão vivendo os policiais e seus familiares que estão sendo ameaçados por conta do trabalho no enfrentamento da criminalidade. Então, esse é um requerimento importante para que o Estado, que é muitas vezes defendido pelos policiais, possa também defender aqueles que nos defendem e merece aprovação esse requerimento que eu coloco nesse momento em votação. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Continua com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Outro requerimento que seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar Minas Gerais e pedido providências para que seja instalada uma unidade do município de Garapé, onde se encontram sediadas inúmeras empresas do ramo metalúrgico e prospecção de minérios metalúrgicos e processamento de plástico e resíduos, além de áreas de preservação permanente e o centro de abastecimento hídrico do sistema Copasa, todos anualmente ameaçados pelas queimadas. O ofício 330 de 2019 é encaminhado a este parlamentar pelos vereadores da Câmara Municipal de Garapé. Esse é o outro requerimento. O segundo requerimento seja encaminhado à Polícia Militar Minas Gerais e pedido providências para que o plantão de atendimento 190 do município de Paraisópolis volte a ser operado pela 264-CIA, uma vez que a centralização do atendimento no 56º BPM tem gerado atrasos ou mesmo ausência de resposta à população. O ofício 50 de 2019, encaminhado a este parlamentar pelo vereador Cabo Everton de Assis Ferreira, do 56º BPM, sediado em Itajubá, possui poucos operadores para atender a toda demanda das 14 cidades da região. Outro requerimento é que seja realizada a audiência pública para debater o teor do memorando 17-003 da 17-RPM, por meio do qual o comandante da 17-RPM, Otterson Luiz Nocele, determina que todos os comandantes de frações destacadas e oficiais PM lotadas naquela região, que pretendem se ausentar das frações onde trabalham, ainda em horário de folga ou de descanso, deverão comunicar sua intenção respectiva de chefe direto de forma antecipada, salvo quando tratar de translado habitual. determina ainda que, ao ser comunicado da intenção de deslocamento do subordinado, o chefe direto deverá avaliar o caso concreto, podendo negar o pedido, quando houver real necessidade de serviço, ou por motivo de força maior em que a permanência do militar na localidade seja imprescindível. Assim, considerando o que é assegurado pela Constituição Federal, notadamente quanto aos direitos previstos no artigo 5º, inciso 2, ou seja, ninguém... O inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E também os incisos 15, que é o direito de ir e ver. Todos podem adentrar o território nacional nele, permanecer e sair com os seus bens. Vou fazer a leitura aqui do inciso 5º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Quando o legislador constituinte disse isso, deputado Duarte Besti, ele trouxe, quando ele falou lei, nós estamos falando de norma geral abstrata, votada por parlamento, e não legislação interna, produzida pelo comando, pelo governo, que não tenha submetido ao crivo. O inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O 15º é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com os seus bens. A lei que rege o processo administrativo, lei estadual 14.184, traz o seguinte, é conteúdo, se eu não estou equivocado também no seu artigo 5º, diz o seguinte, somente a lei poderá impor dever e prescrever sanção. Artigo 5º da lei 14.184, que trata do processo administrativo no âmbito do Estado de Minas Gerais. Considerando como, conto com o apoio dos pais dos requerimentos, e para tanto, requer que seja o comandante da 17ª RPM, Oterson Luiz Nossero, coronel PM, convocado a comparecer em respectiva reunião. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública, para ouvir o senhor Tales Bittencourt de Parcelos, superintendente de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil, quanto às motivações do ato que determinou o afastamento da servidora Valéria Rosalina Dias de Santos, perita criminal, MASP 4436127, da chefia do Laboratório de DNA Forense, Sessão Técnica de Biologia e Bacteriologia Legal, do Instituto de Criminalística da Instituição. Esclarece que a servidora é a única doutora em genética, com ênfase na área forense da instituição, sendo perito criminal há 22 anos, com 16 anos de trabalho exclusivo no Laboratório de DNA do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais. Contudo, em que pese citada a qualificação e experiência, imprecedíveis no momento atual, pós-tragédia de Brumadinho, o senhor Tales Bittencourt de Barcelos determinou o seu afastamento na contramão do interesse público e da eficiência do serviço público prestado, assim, visando buscar esclarecimento, quanto aos fatos, a senhora, expostos, quanto com apoio dos pares para aprovação do requerimento. Outro requerimento que seja, requer que seja, vamos ver, realizada audiência pública, seja realizada audiência pública de convidados, na sede da 127 Companhia do Vigério II BPM, para proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos e congratulações com os policiais militares que participaram da ação realizada na data de 24 de novembro de 2019, que resultou na prisão de um dos líderes do tráfico de drogas do bairro Serra, no município de Belo Horizonte. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, para encaminhar o deputado Duarte Bixi. Claro, presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, que preside neste momento a essa reunião. Eu queria cumprimentar aqui os coordenadores do Parlamento Jovem, a Samara Balbino, que é lá de Maria da Fé. Estivemos lá na última sexta-feira, quando recebemos o título cidadão no horário, a prefeita Patrícia, com todos os vereadores, e outros nove, que também receberam um total de dez, se tornaram marienses, a partir da última sexta-feira. E, com muita alegria, nós recebemos aqui os jovens do Parlamento Jovem de Maria da Fé e também o Guilherme Aleph, que coordena os jovens de Itaiandu, onde a gente tem uma grande amizade e, claro, com toda certeza, nós representamos essa cidade também aqui no Parlamento Jovem. Então, os jovens de Maria da Fé, os jovens de Itaiandu, os dois coordenadores, sejam muito bem-vindos. Eu sempre digo, e eu quero repetir aqui, quando nós entramos na política, eu fui em 1992, minha primeira eleição, eu não tinha a visão, o conhecimento que eu tenho hoje. E se eu tivesse tido a oportunidade, antes de ter sido eleito vereador, feito parte do Parlamento Jovem, eu tenho certeza que a minha contribuição teria sido muito maior e melhor. Isso porque vocês se formam, vocês criam uma visão daquilo que é correto, da legislação, das boas práticas da vida pública. E, quando entro no exercício, se assim um dia forem, terão muito mais facilidade e as ações serão muito mais acertadas. Então, vocês estão de parabéns. Quem vai ganhar é Itaiandu, é Maria da Fé, é Minas, é o Brasil, porque a gente não sabe aonde vocês irão chegar. Eu sou filho de pais, papai era funcionário público, mamãe professora também, de gente muito simples. Mas, eu não imaginaria, nos meus 17, 18, 20 anos, que eu, um dia, me tornaria deputado estadual. Porque é muito difícil, não é fácil. A caminhada é muito árdua. Nós temos aqui dois brilhantes deputados, sargento Rodrigues, que tem um trabalho de defender a polícia militar, de defender os soldados, de valorizar a instituição. Nós temos aqui outro bravo deputado, João Leite, que tem uma história muito bonita de realizações. Hoje, preside uma comissão das ferrovias, que está abrindo um novo horizonte para Minas, nessa situação. Mas tem um trabalho legislativo muito bonito. Foi jogador do Atlético, é uma pessoa muito conhecida em todo o Estado. Então, eu tenho dois pares aqui hoje, que são exemplos. Que, no passado, quando aqui chegaram, tinham bandeiras, e isso torna um pouco mais fácil a caminhada, porque trazem consigo uma história. Agora, imagina um capiau lá de Campo Belo, ou um de nós lá de Itaiandua, de Maria da Fé, que vai sair de lá sem uma história ainda para chegar. É um tanto quanto mais difícil. Mas o que é importante é acreditar, eu quero, e eu vou poder ser útil nesse processo. É o que eu desejo para vocês, é que vocês, com essa expertise, se tornem úteis para Minas e para o Brasil ser melhor. Parabéns por participarem do projeto, aos coordenadores, é o que eu repeti aqui. É muito importante o preparo antes de uma execução de uma tarefa. E vocês estão se preparando bem. Parabéns e que continuem brilhantando as fileiras do Parlamento Jovem e que o dia, quando chegar a oportunidade, façam bonito aonde vocês estiverem. Parabéns, obrigado pela visita. Eu encaminho favorável, presidente. Parabéns. Deputado, para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Eu queria, da mesma forma, deputado Duarte Bichip, primeiro, endossar as palavras de Vossa Excelência e dizer da alegria que nós temos de receber aqui os alunos do nono ano do ensino médio, da escola, do Legislativo da Câmara Municipal de Maria da Fé, uma cidade muito acolhedora e que todos nós que saímos aqui de Belo Horizonte e queremos aproveitar um pouquinho mais do frio, lá é um bom destino para que a gente possa visitar a deputada João Leite. Nós temos a oportunidade de conhecer não só Maria da Fé, Itajubá, mas Gonçalves, Alagoa, a terra do queijo que inclusive é vencedora, vencedora agora de um prêmio na França, a cidade de Alagoa, então são cidades do sul de Minas ali extraordinárias. Também o projeto Parlamento Jovem, queremos registrar a presença aqui da Samara Balbino, de Maria da Fé, Guilherme, de Itaiandu, aquela região ali é uma região muito próspera, muito bonita, Itaiandu, Passa 4, é uma região muito bonita. É bom que eles saibam que nós que estamos aqui na capital, todas as vezes que a gente quer respirar um ar puro e visitar uma cidade bonita, é só visitar aquela região ali do Estado que realmente a gente fica muito feliz por conhecer aquela região. não só e Maria da Fé tradicionalmente registra as menores temperaturas do nosso Estado. Então, quando a gente quer conhecer o termômetro do frio no Estado de Minas Gerais, a gente já põe lá no nosso celular Maria da Fé para ver como é que estão os termômetros lá na cidade. E eu confesso que realmente como eu conheço todo o entorno, Itajubá, Marmelópolis, Maria da Fé, todas aquelas cidades ali do entorno, realmente é uma região muito bonita e o deputado Bechi foi muito feliz aqui no seu encaminhamento. Ele está encaminhando favoravelmente aos requerimentos e aproveitando e fazendo o registro dos alunos que aqui se encontram e dizer que é com satisfação. O ideal, deputado Duarte Bechi, é que as gerações pudessem passar pelo Parlamento todas as escolas, tantas escolas municipais, estaduais e particulares visitassem, principalmente a partir dessa faixa etária, visitassem o trabalho do Parlamento, conhecessem o trabalho do Parlamento para que eles saibam que após uma lei aqui ser aprovada, ela será aplicada em cerca de 21 milhões de mineiros, ou seja, então o alcance que tem as leis estaduais aqui. O deputado João Leite, inclusive, foi relator de uma matéria muito importante agora na fase anterior, onde nós disciplinamos aqui, ou melhor, o disciplinamento do uso de cerol nas linhas de pipas ou papagaias, como assim é mais conhecido, considerando os graves acidentes que vêm acontecendo com esse tipo de, eu diria, dessa utilização do cerol, que na verdade é a cola com o vidro moído que se passa na linha, deputado Baxi. Hoje, a gente precisa ter essa consciência o tanto que ela é perigosa, o tanto que ela causa estragos, e muitas pessoas têm deparado, e principalmente o motociclista, o ciclista, deparam com essas linhas e acabam tendo membros cortados, pescoço, e em alguns casos levado até a morte. Sem falar nos acidentes, porque ao deparar e não conseguir desvencilhar, perde o controle do veículo que está conduzindo, seja a bicicleta ou a motocicleta, e acaba sofrendo um acidente gravíssimo ou colocando em risco a vida de outras pessoas com o próprio acidente. Então, é importante que aqui na Comissão de Segurança Pública vocês possam receber informações. Então, eu queria parabenizar também a Escola do Legislativo, porque não só do município, mas a Escola do Legislativo aqui também, que faz esse trabalho com o Parlamento Jovem, que é muito importante, e à medida que o Parlamento vai também expandindo esse tipo de, eu diria, de conscientização cidadã para os demais municípios. Deputado de Molo, são essas considerações, Vossa Excelência está presidindo e com os requerimentos. Eu vou colocar em votação, mas queria também saudar as deputadas, os deputados do Parlamento Jovem, que vem à Assembleia Legislativa, ouvi Itaiandu aqui, me lembrei que há duas semanas a comissão que eu presido, de ferrovias, a pedir o deputado Gustavo Mitri discutiu a chegada do trem novamente a Itaiandu. A gente está, vieram as pessoas, os representantes de Itaiandu, vieram, seria realmente algo espetacular esse trem turístico chegando em Itaiandu. Então, eu queria saudar a todos, agora entendi porque a superintendente de educação de Caxambu está aqui, veio vigiar vocês, já está ali com caneta para dar nota na participação de vocês, a professora está ali vigiando todos vocês, como é o nome da professora? Helenice. Helenice, superintendente de educação de Caxambu, está aqui vigiando vocês, viu, gente? Acho que vocês vão tirar uma nota boa, não é? Muito obrigado pela presença, estão em votação os requerimentos propostos pelo deputado Sargento Rodrigues, cada um por sua vez, senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados, ainda em tempo, deputado Sargento Rodrigues tem mais um requerimento a fazer. Deputado João Leite, um requerimento que há tempos eu tenho pensado em apresentar, vossa excelência também que tem essa preocupação maior com o trânsito, e nós que já tivemos aqui audiências públicas relativas ao anel rodoviário e tantos acidentes, a segurança, a segurança pública, deputado João Leite, ela perpassa não só apenas pelas ações de combate ao crime, de combate e prevenção ao crime realizado pelas instituições que compõem o sistema de defesa social, mas também a segurança no trânsito, porque no trânsito ainda me lembro, talvez, a nossa jornalista Graziele Mendes ainda lembre da famosa frase da radialista Glória Lopes, que o carro é a arma que mais mata, pelo menos isso ficou muito latente, não é do tempo da Graziele, não é do tempo, mas ela lembra, nós não poderíamos cometer uma indelicadeza dessa, não é do tempo, mas como ela esteve como jornalista de rádio, ela lembra perfeitamente desta frase que era enfaticamente dita pela então radialista Glória Lopes, o carro é a arma que mais mata, ouvia dizer, quando ela chegou lá na rádio Tatiaia, muito, mas muito antes, muito antes, nós não cometeríamos essa indelicadeza do deputado João Leite, isso é coisa de Eduardo Costa, Eduardo Costa, Emanuel Carneiro, essa turma aí mais antiga, então deputado João Leite, a Glória Lopes, feito essas considerações, ela usava muito esse termo, e há muito tempo a gente vem se preocupando com a questão dos ciclistas, que vem aumentando a sua participação no trânsito, eu fui soldado do batalhão de trânsito, deputado João Leite, quando o ingresso na Polícia Militar e a bicicleta é um veículo de propulsão humana, e como tal, tem hoje, já com o novo CTB, o novo Código Transbrasileiro, que é a lei 9.503, barra 97, ele já tem alguns dispositivos que asseguram, que asseguram as preferências e o local de trânsito desse veículo de propulsão humana chamada bicicleta. No entanto, ainda há muito que ser feito pelos ciclistas no Estado de Minas Gerais. E considerando a necessidade, inclusive, deputado João Leite, de assegurar a integridade física e a vida dos ciclistas, e assegurar uma maior segurança durante os seus deslocamentos, eu gostaria que a doutora Michele ou o doutor Matheus produzisse, elaborasse o seguinte requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, que seja realizada audiência pública para debater e solicitar por parte dos poderes do município, do Estado, da União, porque os três entes, nós temos aí vias municipais, estaduais e federais, que seja com o máximo de urgência implantado as sinalizações nas vias de trânsito onde requer que seja obedecida as preferências conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, assim prevê, que venha melhorar a segurança dos ciclistas durante os seus deslocamentos e de forma especial garantindo assim a integridade física e a vida desses condutores de bicicletas, realizada a audiência pública com a presença de convidados e nós vamos definir, deputado João Leite, a lista de convidados, BH Trans, DR, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, assim nós sentaremos com mais tranquilidade para poder convidar. E também, no teor do requerimento, quais são as políticas públicas efetivas que tanto o Estado, a União e o município estão tomando em relação ao objeto. O requerimento, ele está fundamentado devidamente aqui na Comissão de Segurança Pública, deputado Arbechi, porque o maior bem jurídico é a vida. Se o maior bem jurídico é a vida, a política de segurança pública que está afeta a esta comissão deve também tratar da matéria como matéria correlata a esta comissão e, obviamente, visando resguardar a integridade física e a vida dos ciclistas. Para que a gente possa cobrar políticas públicas efetivas de proteção e garantia da circulação de ciclistas, não só em Belo Horizonte, mas também em Minas Gerais e nas rodovias que cruzam o nosso Estado. Então, são ações que a Polícia Rodoviária Federal pode tomar providência, que a Polícia Rodoviária Federal e também a BH Trans aqui em Belo Horizonte. Este é o nosso requerimento. Sr. Presidente, deputados agentes Rodrigues, eu queria sugerir entre os convidados o Observatório de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nós temos hoje, estilo que nós vimos em São Paulo, na FEBRABAN, eles têm todos os supercomputadores que eles acompanham o trânsito em tempo... Foi algo que nasceu da Assembleia Legislativa. Quando nós realizamos, essa comissão realizou aquele seminário de segurança no trânsito, nós percorremos todo o Estado de Minas Gerais, surgiram várias sugestões, nós, inclusive, colocamos no Plano Plural de Ação Governamental o Observatório de Trânsito, e eles têm todos esses dados, dados importantes para que, de alguma forma, oriente esta sinalização toda no Estado de Minas Gerais. A legislação, parlamentares, jovens, a legislação, ela está sempre avançando. Eu, por exemplo, os deputados aqui, todos legislaram em várias matérias. Eu lembro que nós mudamos uma lei de 1968 que obrigava o Estado a plantar árvores ao longo das estradas, especialmente árvores frutíferas. E hoje nós sabemos, especialmente por conta dos avanços vindos da Fórmula 1, a Fórmula 1 tem essa importância. Antigamente, os veículos não tinham o encosto de cabeça. Qualquer freada mais brusca haveria... Eu tenho que colocar em votação esse requerimento seu. Ok. E dava aquele que chamado chicote e o condutor do veículo morria. Então, aquele amparo que tem na cabeça tanto o motorista quanto o dos passageiros no veículo nasceu na Fórmula 1. Depois veio o deputado do Arsberti e o cinto de segurança. Não havia. Eu fui relator quando vereador em Belo Horizonte da obrigatoriedade do cinto de segurança em Belo Horizonte. Diminuiu 80% as contusões de rosto no hospital de pronto-socorro de Belo Horizonte quando nós implantamos a obrigatoriedade do cinto de segurança. E hoje a coisa mais moderna, infelizmente, após a morte de Ayrton Senna é a chamada área de escape na Fórmula 1 onde é colocado brita, às vezes até argila expandida e que o carro quando sai da pista ele atola naquela brita ou naquela argila expandida. Nas nossas rodovias permanecem ainda muitas árvores ao longo da estrada. A legislação que nós fizemos na Assembleia é permitindo o corte dessas árvores com o parecer e replantio em outros lugares. É fundamental hoje que a estrada tenha uma área de escape que antigamente não existia essa obrigatoriedade ao contrário era incentivado o plantio de árvores ao longo da estrada. A Fórmula 1 ensinou muita coisa em relação à segurança no trânsito e esse é um papel da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Talvez se ouvíssemos aqui o deputado Duarte Bechi que vem fazendo um trabalho na Assembleia Legislativa notável em relação à pessoa com deficiência ele nos diria aqui do que tem acontecido a partir do trânsito no Estado de Minas Gerais. Outro dia tivemos aqui o diretor-geral do Hospital João XXIII do Dr. Marcelo Ribeiro e ele estava falando do 100 números de acidentes na estrada e as sequelas permanentes que jovens motoristas adquirem. Ele disse de um caso de uma pessoa que está internada no Hospital João XXIII de Belo Horizonte já há dois anos já fez 17 cirurgias e não tem nenhuma capacidade de deixar a cama do Hospital João XXIII. Então, o trânsito é uma coisa muito séria. O deputado Sargento Rodrigues lembrou aqui e talvez o testemunho do presidente sempre presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa o deputado Duarte Besti possa nos orientar também em relação a essa questão. Por isso este essa proposta do deputado Sargento Rodrigues é muito importante nós temos que estar sempre alertas em relação a esta questão do trânsito e vocês deputadas e deputados de Maria da Fé de Itaiandu da região vocês têm que estar orientando até os municípios e o próprio DR da região para o corte daquelas árvores que às vezes uma saída de pista simples uma perda de direção que não causaria um grave problema o condutor ou encontra uma árvore e vem a óbito ou vem a uma situação de sequela permanente eu me lembro sempre quando eu morei em Portugal e eu ria muito Graziele Mendes das manchetes do jornal houve um despiste na autoestrada Braga Guimarães despistar é sair da pista então no português de Portugal despistar é quando você perde o controle e sai da pista e se você encontrar uma árvore já era não é? você precisa como a Fórmula 1 nos ensinou e que se tivesse isso naquela altura Ayrton Senna não teria morrido ele encontrou quando ele perdeu o controle o muro na frente dele se tivesse uma área de escape ele sobreviveria não é? então nós precisamos trazer essas experiências tão importantes da Fórmula 1 onde os veículos são trafegam a mais de 300 por hora perguntei certa vez a um amigo meu piloto de Fórmula 1 Alex Dias Ribeiro Alex só tem uma dúvida em relação a direção se eu pegar um banco de água na estrada se eu pegar um banco não é quando forma aquela poça d'água você vem em grande velocidade e entra naquela água o que é que eu faço? ele falou comigo se tiver tempo pede a Jesus para te salvar porque quando você entrou na água você não é um carro mais você é um barco você não tem freio você não tem direção você não tem nada isso tudo é fundamental cuidarmos para que a nossa estrada tenha uma maneira de coletar essa água da chuva que muitas vezes fica na nossa frente e o que um piloto de Fórmula 1 falou para mim é muito grave se você tiver tempo grita Jesus e ora porque não tem o que fazer você se tornou numa estrada um barco à deriva está em votação portanto o requerimento depois dessas informações e esse debate que aconteceu aqui dos deputados mais velhos com as deputadas jovens e os deputados jovens do parlamento mineiro está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado aprovado então eu devolvo antes da declaração de voto o comando dos trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais esse atuante bravo deputado sargento Rodrigues obrigado deputado João Leite passo a palavra ao deputado Duarte Becher como nós estamos terminando essa reunião ela termina agora teremos outras reuniões acho que a presença de Tim Maia Tim Maia está aí o monobloco acaba de chegar Tim monobloco tudo bem vocês terão oportunidade de participarem conhecerem o trabalho de outras comissões eu pertenço também a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência reúne ordinariamente quer dizer certinho toda terça-feira obrigatoriamente temos que estar aqui 14h30 se vocês estiverem ainda na assembleia às 14h30 nesse plenarinho do lado aqui a próxima sala nós teremos prazer em recebê-los e recebê-las e lá oportunizar que vocês participem no início e até mesmo falarem durante a reunião daquilo que nós estamos discutindo e participarem diretamente conosco fica feito o convite aqui está terminando mais duas e meia inicia a nossa aqui no plenarinho um ao lado comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência o Tim Maia já confirmou a presença também vai estar lá conosco pra dar autógrafo parabéns aí a Samara e ao Guilherme por terem comparecido aqui com os alunos do Parlamento Jovem da nossa querida Itaian Du e também de Maria da Fé eu aguardo vocês presidência informa gostaria me dá o calendário aqui o calendário pode você vai querer discutir se a violência não está você vai querer discutir se a violência não está você tem que olhar seu calendário acaba o ano você vê que tem nem jogo mais tem vocês jogam contra o CSA presidência não dá problema contra o CSA deixa eu até desconcentro o presidente se informa que o requerimento convidando me empresta aquele requerimento que eu te dei agora o violador de causa pétrea os caras não tem noção que é isso o cara não tem noção o requerimento que para realizar audiência pública convidando o coronel Oterson Luiz Nocelli coronel PM para comparecer a audiência pública por ao expedir memorando o 17.003 de 2019 e consequentemente violando diversas cláusulas pétreas como é dever do determinado oficial cumprir a lei segundo os princípios norteadores da administração pública previsto no artigo 37 a comissão a presidência informa aos colegas deputados que realizaremos no dia 5 na quinta-feira da próxima semana às 10h30 a audiência pública para que o coronel possa prestar os devidos esclarecimentos constante no seu memorando editado na data de ontem no dia 25 então está marcada a audiência pública com o convite ao coronel Oterson Luiz Nocele a presidência solicita a assessoria que já deixe agendada a audiência pública e no final do dia repassaremos a relação dos demais convidados agradecemos a presença do deputado Artbechi e deputado João Leite cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária com a finalidade de apreciar a pauta determino a lavatura da ata e encerro o nosso trabalho então obrigado a todos Obrigado Obrigado